Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles tá aqui na descrição do vídeo, e se você utilizar o meu cupom VAGABS, você ainda ganha um belo desconto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender. Mas enfim, manos, pra começar, eu já quero falar sobre a skin do Neymar. Olhem só, agora há pouco, a skin dele foi vazada, que é essa skin que eu estou mostrando na tela para vocês sem mais enrolação, tá? Dá pra ver ali, manos, que a skin vai ter dois estilos. Na verdade, né, quatro estilos, se for considerar mudança de cor, vai ter o estilo dele como jogador de futebol comum, que eu já tinha comentado. E vai ter de duas versões. A versão das cores do Brasil, azul, verde e amarelo. E também a versão com o traje todo preto, uniforme, todo pretão, com NJs iniciais do nome dele. Eu achei, mano, os estilos bem legais de jogador de futebol. E também vai ter o estilo dele, digamos que de animal selvagem. Eu tinha comentado, né, que poderia ser aí um traje, né, de Puma, já que Puma, né, tem uma grande parceira com o Neymar. E eu não sei dizer se é muito bem um Puma, mas enfim, né, dá pra ver que é como se fosse um estilo de animal selvagem, que é o tema principal dessa temporada 6 do capítulo 2. E também a mesma coisa, né, tem a versão aí das cores do Brasil, que é amarelo, verde e também azul. E também tem uma versão aí de uma cor diferenciada, que eu acho que é para referência do PSG, que é o time dele, tá ligado? Que é azul e meio que um vermelho ali, um bordô, tá ligado? Não sei se é uma referência ao PSG, mas eu acredito que sim. Então tá aí, manos, a skin do Neymar, né, que vai ser liberada oficialmente, lembrando vocês, na terça-feira daqui dois dias, dia 27 de abril. Então deixem nos comentários se você gostou aí da skin ou não. Eu sinceramente gostei bastante. Eu tava pensando que essa skin ia ser mais sem graça, tá ligado? Não vou mentir pra vocês, mas eu achei, manos, a skin bem legal, principalmente o estilo de jogador de futebol, tá ligado? O estilo dele de animal selvagem não é muito a minha praia, não é muito o meu estilo, tá ligado? Esse tipo de armadura ali e tudo mais. Mas a versão dele com o uniforme todo preto ali, eu achei muito da hora. Tem até as tatuagens, né, no braço dele. Ficou bem fiel, né, claro, ao próprio Neymar, aí na vida real, né, uma skin bem parecida com ele. Então comenta, né, se você gostou da skin, se você esperava mais, ou se você surpreendeu, tá ligado? Você achava que ia ser uma skin bem mais simples e você gostou bastante, enfim, comenta embaixo a sua opinião. E também foi vazado os outros itens do conjunto dele, que você também, né, vai liberar aí através da compra do passe de batalha. Lembrando que todos esses itens vão ser gratuitos, né, pra quem comprou aí o passe. Olhem só, vai ter ali no canto direito embaixo, como dá pra ver, uma tela de carregamento. Em cima da tela de carregamento mostra as a delta, que também, né, tem dois estilos. Que é o estilo aí das cores, né, da armadura dele, que tem ali as cores do Brasil e também as cores do PSG, eu acredito. Não sei se é do PSG, tá, só tô comentando que eu acho que é. No canto esquerdo em cima dá pra ver uma bola. Essa bola, eu não sei se é uma mochila ou se é um brinquedo, eu acho que é o brinquedo, tá? Ali do lado tem a picareta, né, também com as duas versões aí do Brasil e do PSG. E no centro, mano, tem esse troféu com uma bola em cima, que eu acredito que seja a mochila. Por isso que eu acho que a bola do canto esquerdo é o brinquedo e a bola ali no troféu é a mochila, tá ligado? Mas enfim, né, tá aí então todos os itens do conjunto do Neymar, que também, né, claro, vão ser liberados aí muito em breve no jogo. Então tá aí, né, pra vocês conferirem, né, todos os itens aí do conjunto do Neymar, né. Comenta qual item você mais gostou, se você preferiu a skin, ou se você gostou mais das a delta, da mochila, da picareta, né. Enfim, tá aí uma parada bem importante dessa temporada. Muitas pessoas estavam na expectativa se ia ser legal os itens do Neymar ou não. Na minha opinião, me surpreendeu bastante, tá ligado? Não vou mentir, né, como eu disse, eu achava que os itens iam ser bem mais simples, mas eu acho que vai ficar bem legal, né, dentro do jogo, né, claro. Por imagem é uma coisa, né, pode ser que a skin dentro do game seja um pouco pior ou seja um pouco melhor, tá ligado? Mas enfim, na minha opinião, até que ficaram bem legais os itens, por isso eu quero saber as opiniões de vocês a respeito disso aí também. E olhem só, mano, aproveitando o assunto de skin, eu também quero falar sobre a skin do próximo mês aí do Clube Fortnite. A Epic Games deu uma dica de qual vai ser o tema da skin. Olhem só o que eles colocaram no Twitter. Do submundo para o clube. O guardião está chegando. Então tá aí, manos, uma dica, né, aí da skin do próximo mês. Lembrando que a Epic Games sempre tá intercalando a skin do clube com a skin feminina, depois masculina, feminina, masculina e assim por diante. Ou seja, nesse mês de abril, a skin do clube, né, foi essa skin feminina, então no mês de maio, né, provavelmente a skin vai ser masculina. Tanto é que tá escrito ali, o guardião, né, está chegando, deixando bem claro que vai ser uma skin masculina. Então, né, lembrando que já estamos no final do mês, é muito provável que na próxima semana a Epic Games já vai colocar uma materna no site deles, né, mostrando de fato qual vai ser a skin do próximo mês aí da mensalidade. Então é claro, né, se tiver mais informações a respeito da skin nos próximos dias, eu vou atualizar vocês aqui no canal. Mesmo assim, né, tem uma informação bem importante pra quem gosta do clube. Lembrando, se você não gostar da skin que eles vão anunciar, você pode, né, cancelar o clube no final desse mês, né, que vai dar tempo aí bem de boas. E voltando a falar agora sobre o Neymar rapidinho, eu só quero mostrar que essa imagem aqui ele postou recentemente no seu Instagram. Que é de novas chuteiras, né, que vão ser lançadas, de acordo com ele, que a galera tá comentando, no dia 27, no mesmo dia que a skin dele vai chegar no jogo. E dá pra ver, né, que essa chuteira tem uma forte ligação com o Fortnite, né, afinal ali na própria caixa tá escrito embaixo, né, Fortnite. Também tem ali na própria chuteira, né, escrita Neymar Jr., assim como tá escrito dentro do jogo também. Então tá aí, né, outra parada bem interessante, além da skin, né, dessa grande parceira com relação ao Fortnite, também vai ser lançada essa chuteira exclusiva, né, vou dizer assim, com referência ao Fortnite Battle Royale. Então se você, né, é muito fã do Neymar, fique ligado que essa chuteira vai ser lançada muito em breve aí pra você poder comprar. E olhem só, Manos, outro assunto que eu quero comentar com vocês é a respeito da skin do Echo. Essa skin foi lançada recentemente na loja, ela foi inspirada na concept do usuário chamado Nolio Bandzê, e uma coisa que a galera tá pedindo é pra Epic Games colocar um estilo extra pra essa skin, o próprio estilo que esse usuário, né, postou também na própria concept original no começo do ano passado. Ele fez esse estilo aí da tela, do canto direito ali da imagem, que é o estilo da skin, digamos que com a terra, né, o mundo, o mapa morto, tá ligado? Eu vou dizer assim, que é tudo cinza, né, como se o mapa tivesse morrido, né, tivesse falecido, alguma coisa do tipo. E o usuário, né, também fez aí essa concept na própria skin do Echo, né, que foi lançada no jogo, como dá pra ver no canto esquerdo aí da imagem. E eu sinceramente gostei bastante até desse estilo. Então se a Epic Games já lançou, né, a própria skin dele, aí, né, com todos os detalhes do mapa antigo do jogo, por que não lançar esse estilo aí também, né, aí da versão, digamos que do planeta, né, do mapa morto? E pra mim faz muito sentido, levando em conta aqui, só tem detalhes de coisas do mapa do primeiro capítulo. E como já estamos no capítulo 2, e não tem, né, mais essas paradas no mapa, eu acho que faria muito sentido se tivesse na skin esse estilo, digamos que como se o mapa do capítulo 1 tivesse morrido, alguma coisa assim, tá ligado? Não sei se vocês me entenderam, mas a minha opinião é que até faria sentido eles lançassem esse novo estilo, e eu acho, né, que ficou bem legal também. E como a Epic Games já lançou a skin, é por que não colocar no futuro esse estilo que o Nolibandiana também fez aí para o personagem. Mas enfim, apenas uma sugestão, né, não quer dizer que esse estilo vai chegar para esse skin no futuro, né, mesmo assim comenta se você acha que seria interessante isso acontecer aí ou não. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. Se você gostou aí dos itens do Neymar, né, como mostrei, todos os itens já foram vazados, eu me surpreendi bastante, né, eu acho que eu vou usar muita skin do Neymar, gostei muito aí do estilo da skin, a tatuagem, né, ficou bem legal, a versão dele, né, com o uniforme todo preto, eu gostei bastante. Como eu disse, eu gostei principalmente aí da versão dele de jogador, tá ligado? A versão ali de armadura, de animal, eu não achei tão legal, né, mas claro, a Epic Games tinha que colocar um estilo esse, né, combinando com o tema dessa temporada, ou seja, isso fez muito sentido também, né, mesmo assim, claro, eu quero saber todas as opiniões de vocês a respeito da skin dos itens do Neymar que vão ser lançados aí já na próxima semana. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e também mande para os seus amigos, né, para todo mundo ficar ligado, nos itens do Neymar, né, que hoje mais cedo já foram vazados aí pela comunidade. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!